A família independente de qualquer situação. Cadê o Juroflex? Olha meus amigos, nós estamos acompanhando há meses aqui no Alterosa Alerta a situação em Teóflotone, nossa querida Tchó-Tchó, que está sendo refém de uma guerra de facções. Comando Vermelho contra PCC. Aí você pensa assim, ah Renato, isso só existe no Rio e São Paulo? Não! Há meses! Teóflotone tem sido o palco de uma violenta guerra. Pipoco pra todo lado. Pilas trocando tiros. Em plena luz do dia, tiro de fuzil. E agora meus amigos, até a granada. Ó! Até a granada eles estão julgando doideira. Duas granadas foram apreendidas pelo Bop. Graças a Deus, Vilma explodiu. Mas o trem foi feio, hein? Nosso embaixador de Teóflotone, Elvis Passos, traz todas as informações. A informação inicial é que duas granadas foram lançadas em dois pontos aqui no Altino Barbosa em Teóflotone. Esse domingo pela manhã, a equipe do Bop, do Belo Horizonte, desembarcou de uma aeronave no aeroporto aqui da nossa cidade. Neste momento está aqui em um dos pontos. Eles pediram para que a gente pudesse ficar um pouco mais afastado e evitar algumas imagens em determinados momentos. Está tendo uma série de ataques entre esses envolvidos. E na noite de ontem, na esta tarde da noite de ontem, dois indivíduos vieram aqui e arremessaram essa granada que, felizmente, não detonou. Ficou parada em cima do telhado, pressionada a equipe especializada para poder fazer a retirada, a remoção do artefato explosivo. Não são as primeiras granadas que a gente teve aqui durante o ano. A gente teve uma outra situação que ocorreu em um bar anexo a um posto de combustível, em que houve troca de tiros com a polícia militar e as granadas foram apreendidas à época. É um total de cinco granadas. Há informações dessa questão do confronto, mas até o momento nenhuma delas obteve êxito em detonação, seja por conta da apreensão antes da utilização por partes criminosas, seja por conta da imperícia, mas que ressalta também o risco que tem dentro desses confrontos. Tem importância nesse momento que a população de bem participe com as denúncias referentes a qualquer ato suspeito, a qualquer coisa que veja aí como digna de atenção da segurança pública para evitar que esse tipo de confronto culmine aí com o ferimento ou até mesmo a morte de algum cidadão de bem. É, meus amigos, o bicho tá pegando, hein? O bicho tá pegando entre o Flotone. Elba Espaços, grande repórter, sabe de tudo que acontece lá. Vocês viram a granada, gente? Ó! Graças a Deus não explodiu, mas é a granada de verdade. É um artefato explosivo real, não é Lero Lero. Os militares do BOP daqui de BH foram acionados, né? Que tem o esquadrão antibombas, que tem a expertise, a experiência para tirar esse trem. Porque até para tirar, né? Nós que somos leigos, você vai mexer no trem desses, explode tudo. Aí não sobra nem o ectoplasma para contar a história, gente. E o bicho tá pegando entre o Flotone, né? As últimas horas foram violentas, né? Um indivíduo com vasto envolvimento com o mundo do crime, o Murilo Henrique. Ele, inclusive, foi preso no dia 21 de junho. Nós temos a foto aí do Murilo. Ele foi preso no dia 21 de junho numa escolta do Comando Vermelho. Só que nossa dona Justa é muito boazinha, né? Soltou ele. Aí, tava com a PT 380. Militares do Tático Móvel do 19º Batalhão Foro Acionados. Ele reagiu à prisão. Foi pipoco pra todo lado. E o Murilo acabou sendo baleado, não resistiu e morreu. E o Comando Vermelho, olha só na tela, gente. A audácia é tão grande que eles soltaram um comunicado. Soltaram um comunicado. Os caras têm até porta-voz. É duro, hein? Aí, ó. Primeiramente de tudo, o trem tá tomando o Euka. Euka é o ecalipto, né? O Euka é nosso. Já que é nosso, toda hora nós vamos tá aí pegar um por um. Aí, piiii, azul nenhum vai impedir, né? Se não intervir, vai virar pereira. De sobremesa, vamos dar uma granada. Pra não sobrar nenhum pedaço de farta. Nós já avisou. Se aparecer na hora, vai ser flash mais rápido que a rota. É o bico do nosso fuzil. Nós vai subir de 10 carros, uns 8 fuzils. E tem uns 4 brinquedinhos para testar fuzil na frente deles. É, não é nada. E por favor, população, permanecer em casa por segurança até mais tarde. Ó, gente, pera lá. Como é que é? Comunicado do Comando Vermelho? Os caras se sentem no direito, na audácia, na cara de pau, de soltar um comunicado. Isso aí, gente, é um tapa. É um tapa em nossa cara. Vai, pelo amor de Deus, hein? E eles falam, tamo de fuzil e pior. Que é verdade, né? O pior é isso. Tem imagem da granada. Eles falam da granada no comunicado. A gente viu. Duas granadas ali, ó. Não explodiu porque Deus é mais. Uma, inclusive, caiu no teto de uma residência. Imagina. Poderia matar várias pessoas inocentes se explode aí no teto de uma residência. Pensa bem. E os caras aí, ó. Nós é o CZ, tudo dois. Tudo dois. Opa, tá com o comunicado. Ó, a casa tem que cair, gente. Aí. Isso aí é uma vergonha, meus amigos. Isso é um tapa em nossa cara. Então, parabéns aos militares do Tático Móvel do 19º Batalhão. O Murilo. Você viu a foto do Murilo ali? Apontado como o matador do CV. Suspeito de ter participação em um triplo homicídio. A polícia foi prender ele. Ele, né? Foi apontar a arma para os policiais. Essa pistola ali que você tá vendo foi pipoco pra todo lado. É, meus amigos. E a core da Polícia Civil também está em Tioflotone, hein? A Rotam, a core, tem que ser assim. Nós temos que dar uma resposta. Não podemos ficar aceitando calados o comunicado do crime organizado. É o fim dos tempos, né, meus amigos? É duro ou não é? Vamos falar de coisa boa, gente? Pra respirar um pouquinho.